No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado, não me espera Eu segui minha vida dela, confiça a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocadava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, boa nenhuma E implorei pra voltar E não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta